Alegria Eu te quero Eu me entrego, eu não nego, eu me vou pra você Quebra ir tu eu quero ver Quebra ir tu eu quero Quebra ir tu eu quero Quebra, 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 quebra Quebra, 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 chebra Quebra ir tu io Vem pro meu mundo que eu quero navegar Te leva pro mar, pra ver as estrelas Te fazer feliz, é o que eu sempre quis Eu me trevo, eu não trevo, eu me vou pra você Quebra aí, que o que? Vai, 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 vai Vambora, que quebra, que quebra, que quebra, que quebra Vambora, que as estrelas quebra, então quero esperar Adoro falar de amor pra você, mãe Digno do Brasil Oh, mãe, mãe Eu te quero viver Eu não me pego, eu não me pego Eu me dou pra você Quebra, 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 quebra Fico no mundo que eu quero navegar Te levar pro mar pra ver as estrelas Que fazer feliz, igual que eu sempre quis Eu me pego, eu não pego, eu não vou pra você Quebra, 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 quebra Vem a minha quebra Quebra, 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 quebra Quebra aí que eu quero ver Quebra aí que eu quero ver